Todo dia preparado e descansado também. Estamos vendo aí os melhores momentos, os gols da partida. Logo aos 3 minutos, o Luan fez 1 a 0. E o Brasil construiu boas jogadas com o Cleiton pelo lado esquerdo. O Cleiton, um grande aproveitamento. Dos 4 gols, ele fez 1 e deu assistência para 2. É um jogador que joga pelas bordas do campo, mas é um jogador que está sempre dentro da área fazendo gols. Ele sempre procura, está sempre concentrado para fazer os gols. E o artilheiro do Figueirense, e a seleção brasileira também, ele tem feito muitos gols. O Brasil não usa o centroavante justamente para esses jogadores terem esses parques para poder penetrar. Um bom momento do Peru no primeiro tempo, na finalização do Sandoval, por defesa do Andrei. Um erro em saída, e aí outra finalização, outra versão, do que você destacou durante a partida. Talvez teria sido a maior falha da seleção brasileira, a marcação em linha da defesa. É, isso aí tem que ser ajustado, essa compactação, ela tem que ser sincronizada. Ela não pode ser um posicionamento isolado da zaga, e sim uma coisa sincronizada. Tem que ser bem orientada, bem treinada e conversada, porque isso, numa equipe mais qualificada, os jogadores de maior e maior qualidade, pode complicar no lance desse a seleção da direita. Dodô apareceu ali, Brachon concluir, mais uma assistência do Clayton, que levou vantagem em todas, né, quando jogou lá pelo lado esquerdo. Sempre colocou à frente, saiu muito fácil ali do marcador, quero o Salas. É uma boa geração, é a faixa defensiva também, o Luan, o Marcel são dois bons jogadores. Agora só tem que ajustar esse, essa estratégia do João, que realmente está sendo falha. Os jogadores fracos, como foi do Canadá e agora do Peru, conseguiram levar perigo a defesa. Olha o lançamento. E vai, mas quase mais uma vez, ele está fazendo isso aí, é linha de como fazer, como executar e como treinar esse tipo de situação para a seleção da direita. Bancaneda, tenta o passe mais à frente, boa antecipação do Brasil. Eric, pelo meio, acabou sendo desarmado. Aquilo, com Aguirre. E agora a condição é legal do Sandoval. Aí o Sandoval bateu para o gol. Olha, a partir de um chutão, agora a condição era legal. O presente saiu no combate, fechou aquilo por... Movimentação do Eric, Morales. Foi quem tocou, Lucas Piazzon, bateu a chuteira ali no pé esquerdo. Sai jogando o Aquino. Mantaneda, levou vantagem. Aí, no entanto, a jogada vai carregando a Guirre. Até encontrar no Bressan, a boa antecipação. Cresça, hein? O partido que faça um gol e que complica o jogo. Rodas. Eram dois contra dois na defesa brasileira. Rodas. Pegou a última rodada. Próxima segunda-feira. O Brasil apertar um pouquinho para o Brasil. Cobrança do todo. Pé direito, fez o levantamento para a área. Fala muito alta, muito forte. Eu erro. E o empurrão. Vamos rever. É o Sandoval puder a bola. Só o escanteio marcado. Bola já cobrada. Dodô. Tirou mal. Aqui, no ameaçou bater de primeira. Boa, enfiada de bola. Pro mal donado, não evitou a saída. Veja, o jogo já estava paralisado. O jogo já estava parado. A bola já tinha saído. E aí, o Vilche. Nossa, vem. Meio de trás. O Mantaneta. Domina. Rola. Mais atrás. Rodas. Já se acerta novamente o Brasil. Aí, o Rodas. A pressão é do Gilberto. Este é o Aguirre. Morales. Salas. Aguirre. Recuperação do Marreto. Lucas Piazon. A empurrada de bola para a velocidade do Eric. Já saiu da marcação, Prieto. Olha a sombra. Ainda o Brasil. Luciano busca espaço. Penske. E tinha todo o gol aberto. Olha o Eric. Bela saída do Prieto. O Cleiton estava privado, mas o Luciano estava de frente para o gol. Olha a passagem do Dodô dentro da área. De pé esquerdo. Bola voltou para ele. Rolou para o meio. Tirou o Berbaola. Sobra do Brasil com o Euler. Ainda o Brasil. Luciano. Euler está pedindo mais atrás. Cleiton. Antoneza. Pé direito. Joga para a área. Andrei não saiu. Escorou o Barreto. Olha o que vai sobrar com o Cleiton. Olha a cobrança do Perú. Levanta dentro. Vai sair o André. Vai carregando o Gilberto. Olha a dividida dentro da... Dividida do Aguirre com o Gilberto. Os últimos 30 segundos da partida. Perto Luan. Vamos à meta. Prendeu. E a vida. Lá o Castro. Dividida.